Bem-vindos ao Mágico do Preto Especial e no programa de hoje vou trazer um clássico dos mangás japoneses que é Náusica do Vale do Vento, de Hayao Miyazaki. Bem, queria dar duas palavrinhas sobre Hayao Miyazaki, porque ele é um autor como poucos que deixa sua marca no mundo ao conseguir transitar entre animação e mangás de uma forma excepcional. Tanto de um lado quanto do outro, ele tem grandes obras e é um trabalho que ele vem fazendo desde o início dos anos 60. Bem, Hayao Miyazaki é formado em política e economia, nasceu em 1941, bem no período da guerra, teve problemas com o pai, que tinha algum relacionamento com o império japonês da guerra, fabricando aviões e tal. E, bem, o lance dos aviões também vai ser um tema muito recorrente em toda a obra do Hayao Miyazaki. Mas para quem não conhece o Miyazaki, além de Náusica, ele é o criador do estúdio Ghibli, que tem uma vasta produção de animação. Um estúdio foi criado em 1986, que fez vários filmes, vários longas animados, que conseguiu romper a barreira do Oriente e chegar no Ocidente, se transformando num grande sucesso, inclusive ganhando Oscar, um especial, acho que foi o primeiro que ganhou Oscar, foi lá no ano 2000, 2000, 2001, que foi com a viagem de Shihiro. Mas esse autor, esse autor, produtor, ele começa a trabalhar, como eu disse, depois de se formar em política, ciências políticas e economia, em 60, 61, ele começa a trabalhar em 63 na Toei Animation, outra grande produtora conhecida do Japão. e aí ele vai fazer, tem sua carreira de ilustrador, trabalhando como auxiliar, depois é diretor de animação, até que em 69, ele começa a fazer seus primeiros mangás, O Gato de Botas e O Povo do Deserto, que foram adaptações de animações. O Gato de Botas foi uma animação, é uma história clássica do Ocidente, que foi adaptada para um anime, um longa animado, e depois adaptada mais uma vez para os quadrinhos. Mas tanto O Gato de Botas quanto O Povo do Deserto foram lançadas de forma serializada em jornais, entre 69 e 70, depois isso aí foi compilado e lançado em vários volumes. Ao longo dos anos 70, a gente vê o Hayao Miyazaki fazendo, trabalhando tanto na parte de animação, quanto na parte de mangás, histórias curtas ou séries curtas em mangás. Em 69, ele dirige pela primeira vez, sozinho, o longa Castelo de Cagliostro. Se não me engano, ele está na Netflix atualmente, e Castelo de Cagliostro tem o Lupin, terceiro, como o protagonista, e é uma história bastante importante para o Japão, um personagem bastante recorrente, que é inspirado no Lupin francês, no Ladrão, que é o Lupin francês. E a partir dessa primeira experiência que ele tem, como na direção, em 84, ele vai lançar, acho que, uma das suas principais obras, claro que depois vários sucessos vão aparecer, mas uma das suas principais obras de longa animado, que é o Náusica do Vale do Vento. É a partir de Náusica que ele vai conseguir criar o Estúdio Ghibli. Em 85, nasce o Estúdio Ghibli, e a partir de 86, ele começa a fazer essa produção com outros diretores, outras pessoas, mas um estúdio dele saindo da toy. A história é uma adaptação, ou é uma obra multimídia, na verdade. O Náusica foi lançado em 84, como um longa animado, mas o mangá, também do Hayao Miyazaki, foi lançado entre 82 e 1994. Ou seja, parte do que a gente vê em Náusica, no filme de 84, é mais ou menos um resumo, que depois vai sofrer algumas modificações, até porque demorou 10 anos para ser encerrada a obra, desse Náusica do Vale do Vento. E, bem, eu assisti a animação ano passado, depois de fazer uma maratona, não sei se diria maratona, mas eu estou vendo aos poucos todos os filmes do Estúdio Ghibli, que vai entre fantasia e obras mais de drama contemporâneo, de drama sobre envelhecimento, sobre a passagem da vida, não que a fantasia também fale sobre isso. A aviação é um tema importante, é um tema recorrente, o vento, o ar, Náusica tem muito disso, mas o principal tema do Hayao Miyazaki, que ele vai trabalhar ao longo de toda a sua carreira, em especial a carreira do Estúdio Ghibli, é a natureza e como o homem, a humanidade, destrói a natureza e, às vezes, a natureza não está tentando se vingar, mas ela está tentando sobreviver e, para isso, ela tem que destruir os vírus que estão atacando ela. É mais ou menos um pouco disso que a gente vê em Náusicaa e a gente vai ver várias vezes ao longo dos filmes que ele vai lançando, dos longas, dos mangás que ele vai lançando, de 84 para frente. Mas Náusicaa ainda não era Estúdio Ghibli, embora muitos críticos que estudam a obra do Hayao Miyazaki colocam como um proto-ghibli o Náusicaa do Vale do Vento. Enfim, é uma obra bem legal, que nem é tão extensa no mangá assim, demorou bastante tempo, mas são sete volumes desse tamanho, que a gente tem de 130 páginas. Então, se for comparar com obras enormes, ou qualquer mangá serializado que a gente conhece, Náusicaa é bem pequenininha, é quase uma obra, essas obras especiais, essas edições especiais, mas foi lançado mais ou menos um por ano, por isso que demorou, ou menos de um por ano, que é uma copilação também, desses volumes até 1994. Enfim, todo esse background é para entender um pouco dos bastidores, de como funcionou, de como foi a evolução, e eu não quero entrar tanto na história de Náusicaa. Aqui a gente tem as primeiras passagens, a gente é apresentado a um mundo que se passa, é um cenário que se passa num futuro bastante distante, depois no próprio planeta Terra, mas é tão modificado que não dá nem para dizer que é o mesmo planeta, porque todo esse mundo industrial que a gente vive, de produção em massa, de produção, de destruição em massa da natureza, de tudo que tem na natureza, inclusive os próprios seres humanos, ele cresceu de uma forma, não sei se eu falaria a palavra incontrolável, mas de uma forma sem planejamento nenhum, até que a sua expansão atingiu um máximo, onde tudo entrou num colapso. E Náusicaa vai mostrar essa série em quadrinhos, o anime, vai mostrar a sociedade tentando se reorganizar depois que toda a tecnologia foi destruída, o mundo é dividido em várias áreas tóxicas para a humanidade, ele também tem vários animais completamente diferentes, inclusive animais gigantes, são vermes, insetos gigantes, que vivem nessas regiões tóxicas, e meio que comem essas partes, seja através do pólen, seja através do que sobrou da poluição, da poluição depositada. Tem uma discussão sobre o que é poluição, sobre quem está produzindo, quem é o destruidor do que. E a gente vai acompanhar Náusicaa, que é uma garota princesa de um desses novos reinos, e esses vários reinos que estão em volta da floresta, aqui tem o mapa, a floresta que é destruída no mar interno, ela está sendo... essas sociedades estão em guerra. E a gente tem umas tecnologias bizarras, que aproveitam a força dos ventos, tecnologias antigas, novas para a gente, futuristas para a gente, mas elas já são antigas e não se sabem mais como produzir novas. Então, vários aviões que aparecem nessa história, se eles sofrerem avaria, eles não podem ser reconstruídos, porque ninguém sabe mais como funciona. Então, é divertida-se essa construção do Miyazaki, de um mundo futurista, onde a tecnologia foi esquecida e ela é utilizada de forma mecânica. não se sabe as teorias envolvendo esses veículos. Ao mesmo tempo, a terra, que foi praticamente destruída pela humanidade, sofre com uma possível nova destruição, no ponto que essas sociedades que se recriaram, elas continuam em guerra, elas continuam em disputa, disputa por território, disputa por alimentação, vários tipos de... disputa por poder. e, bem, a humanidade não aprendeu e parece que a natureza, na sua tentativa de fazer o mundo sobreviver, resolve destruir o que sobrou desses vírus altamente destrutivos. Bem, Náusicaa, ela tem, como eu disse, são sete volumes, a JVC está trazendo agora. A editora Conrad tentou publicar aqui no Brasil entre 2006, foi em 2006 e 2009, foram lançadas cinco edições e aí foi um período onde a própria Conrad estava sofrendo economicamente e sofreu várias crises, quase que faliu, teve toda uma mudança da Conrad atual, que a gente conhece da Conrad, que a gente conhecia no início dos anos 2000, que traz vários mangás. e, bem, no momento que a Conrad tem que abandonar Náusicaa, isso representou quase uma impossibilidade de Náusicaa ser publicado aqui no Brasil, tamanha a proteção dessa obra, pelo próprio Hayao Miyazaki, pela produtora que detém os direitos no Japão. JVC, felizmente, ela cresceu, ela tem uma vasta publicação, todo mundo conhece a editora, e a relação dela com o Japão é grande o suficiente para conseguir trazer essa obra inédita, se for ver, pelo menos com um final inédito no Brasil, até o momento. Esse é o primeiro volume, gostei bastante de rever, não porque eu tinha lido, mas porque eu tinha assistido, e aqui eu tirei um pouquinho do gosto dessa, da animação que eu tinha visto. O traço do Miyazaki, para ele participar tanto no quadrinho, quanto no anime, a própria história, que é do próprio Miyazaki, nas duas mídias, ela está bem próxima uma da outra. Acredito que, à medida que novos volumes do Náuzica são lançados, que vão se distanciando da época que foi lançado o filme, aqui a gente está num momento contemporâneo de construção de roteiro e criação dessas, do mangá. Então, a partir do momento que a gente vai avançando para além da época do lançamento do filme, quer dizer, para além de 84, desses 10 anos que foram lançados os outros volumes, provavelmente o texto, o roteiro vai sofrer adaptações e vai se distanciar, até porque, não só pelo tempo, mas pelo número de edições, o tamanho da história tem que ser muito maior no mangá do que no filme de duas horas de duração. Enfim, era isso que eu queria falar. Um sobrevoo, sem ser muito específico, da própria obra, para não contar spoilers, mas para tentar instigar uma leitura e trazer esse paralelo, esse histórico do Rayao Miyazaki, como essa obra foi importante para o Rayao Miyazaki, construir o que a gente conhece de estúdio Ghibli, que sim, vai se inspirar muito no que é a Disney e vai ter uma retroalimentação Disney Miyazaki a todo momento. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o chapéu do Preço Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Preço Gáudio, eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu e o Rafael a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, tem sempre convidado, tem sempre uma recomendação para vocês assistirem, lerem e tal, então são episódios atemporais, procure o Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e é isso, eu vou ficando por aqui, tem o link da Amos, qualquer compra no link da Amos ajuda muito o canal e Náusica do Vale do Vento, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, se vocês leram quando a Conrad publicou as primeiras edições, se vocês leram depois a versão em inglês, que tem os encadernados em inglês, a versão em japonês mesmo, assistiram o filme, assistiram e gostam do Estúdio Ghibli, o que vocês acham do Miyazaki, tem muita coisa para escrever aqui embaixo, a gente conversa em comentários, até mais e bons quadrinhos.